E como é que é meus putos? Aqui quem me fala é o que eu gostaria de fazer muito bem vindos a mais um vídeo pessoal deste dia estamos aqui para um vídeo de Rise of the Tomb Raider pessoal aqui para a continuação da nossa série E vamos lá continuar a nossa campanha Ela está com uma ganda ferida nas costas na barriga E vamos lá ver Oh Deus, o que está acontecendo aqui? Espera, eu posso usar aquele arco? Ah, eu posso fazer isso Estive ela cá e tipo, teres que antes de ver o que ela vê É assim que você só se lembra do treinamento de Roth Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo Mas isso não significa nada se você não se concentrar A clave para usar qualquer arma é se concentrar Estou muito hungry, preciso encontrar algo para comer Ela estava a dizer que está com fome pessoal Ok, nós temos que ganhar uma cerveja para comer Mais arco Vamos lá, vamos lá ver Desculpe É assim complicado, mas Vamos lá, a nossa sobrevivência E vamos lá, vamos lá Mãe! 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 Back to camera. Alright Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. I'm going to go to the top. I'm going to go to the top. I'm going to go to the top. I'm going to jump from! I'm going back here Agora vamos dar isto a fazer, não é? Ok, acho que nós temos que evoluir as nossas kills. A Lara está muito sensível ao solo. Eu falo com os outros. Mas não é? A Lara está muito sensível ao solo. A Lara está muito sensível ao solo. Nós estamos regrupando no meu local. Por favor, venha me pegar. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isto, Lara. Lembra quando acreditamos a Snowden? Você disse que a clave era saber que tudo que você tem que fazer é só continuar. Lembra tudo que te ensinou, Lara? Você está pronta para isto? E mantenha a sua rádio. Ok. Eu te den. Eu te enino. Olá? Olá? Uma pessoa há? Vamos ver o que é que está acontecendo lá em baixo Isso pode ser uma forma de entrar O que são essas marquinhas? Eu não consigo fazer isso agora. O que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aí, pessoal. Oh, Deus. Isso é louco. O que é que eu estou fazendo? Preciso algo para encarar isto aberto. Eu acho que é uma espécie de rito, Paulo. Oh, não. Aplausos Sem mask representam uma mulher desculpa e no guia de um demônio. Imagina que ela não esperava para baixo. Olha. Ela é um sinal de lopes pessoal. Ela vai cair mal, ela vai cair mal. Vamos lá. Você conseguiu? Ficou. Nós temos um fogo, procurando o fogo. Estamos no caminho. Laura, você conseguiu. Sam. Oh, meu Deus. Surpreendido. Está tudo bem, ele é um de nós. Desculpe se eu me assustou. Esse lugar vai fazer alguém um pouco de desculpa. Apenas falamos com a sua equipe. Estão no caminho deles. Olha. Ele abandou o meu chão. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras. Desculpe, eu sou Mathias. Um professor de trade. Não foi realmente cortado para a isla, eu tenho medo. Caramba, você parece exaustado. Sente-se. Sim. Sam aqui estava me falando sobre o sol. Sim. Sim. Himiko. Você pode me dizer mais? Estou entretado. Bem, acredito que não, há poucas mil anos atrás, a Queen Himiko, praticamente, levou coisas em Japão. Ela amou. Ela amou. Enfim. Então, eu não fui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Caralho, é um louco gigante, meu. Crédito, meu. Raias! Oh, meu Deus. Let go. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Mathias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You can't shoot me go one time off. We need to find them. Oh, wait, wait, what about Roth? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, no, let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Mathias guy. I think this guy is very strange. This guy wants to meet with us. Are you going to be okay? Yes, I... I just need to rest for a few minutes. You sit, you sit here. I'll check up ahead. Okay. I'll check on it. Okay? I'll check on it. Not so bad. Okay. Okay. I'll be right back. So bad. That's all. I'm not sure. I'm not sure. Up here, eu encontrei algo! Eu não gosto do som de isso. Apenas, põe para o pão! Veja para a grande gate! Bastante! Essas são fascinantes! Eu já vi essas antes. Deve ser ritualistic. Essa imagem de jovens é muito interessante. Parece que foi feita bastante recentemente. É por esses islanders, não há dúvida. Apenas por os wrecks, eles são os que são como nós. Survivadores... Remarqueável! Sim, vamos esperar que não se tornamos murderers, também. Vamos ver se você pode trabalhar com o outro. Apenas, a peça está perdendo. Apenas! Oh, porra! Isso não vai levar a força. Eu tenho que encontrar algo mais forte para transformá-lo. Deve ser algo aqui que podemos usar. É incrível! Não, não há tanto tanto tempo. Tens uma parte estranha. Ok, vamos encontrar uma Serna. Ok, agora... Solve-a. Ficou muito. Ok, agora... Solve-a. Retirar os Escalade. Você não tem nada. Ok, não há uma senhora. Ok, não há alguma coisa ali. Vamos fazer isso, Doctor. Até a próxima, pessoal. Partilhem com os vossos amigos, Ivo. Fica bem, meus putos.